Música 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 Chama, menino, vai, moleque, ah, ah, quem sou? Pegueu a chinela, moleque, rrrrr, papada, pegueu a chinela, moleque. Porro da melhoridade aqui no Jatobá, Jatobá, aqui é Jatobá. Bruno Fernando Soto gravando tudo. Pelo do centro do YouTube. Eu conheço que ela pode passar numa questão de imagina o movimento. A hora que eu deixo descer o rolo de rede de imagina o movimento. O que eu quero procurar até o segundo é o nosso movimento. O ganho de desculpe, o ganho de desculpe, o ganho de desculpe, o ganho de desculpe. E cabe aqui a avião, uma princesa, uma criança, um barco, um almanão. Oh, oh, oh. É o jornalismo, mas caro, um quarto de garco e um bimbenzão. Vai tomar uma dança Deixa ela passar De cabra dela É vagar uma ceolinha A mão lança no calçadão Comenda E o pepeiro dela Tô de mesa E tem viagem de avião Princesa no pressão Ela joga O rei de pascarão De parque de quatro de tesão Vai tomar uma dança Um namorador O rei de pássaro O namorador O rei de pássaro Eu nem me Alex Imagina tudo dentro Tudo me lembra lá E o deus cegura Não pembro sua sofre Quando ele precisa escurar Não deve ser dor Mas ninguém quer o mesmo Vem caminhão de avião, princesa, maçã, sã, 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 sã. Vem caminhão de avião, princesa, maçã, sã, 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 De câmera lenta Essa vagabundo Se eu li Não vou usar no calçadão Não vou comenta Eu quero ver ela Tá vivendo Alô, alô, alô 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 E tem parra na praia 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 Vem parrar na praia Vem parrar na praia Vem parrar na praia Vem parrar na praia Vem agarrafa Vemfinso que não quer Vem contar de falar na praia Ela não pode teirem Vem parrar na praia Mulherada não tá dançando Que está o sinta e dedão 귀ieli Vem parrar na praia Vem parrar na praia Tentaram e vão tocando, quando é gostoso é demais Emparrar na praia, emparrar na praia Tentaram e vão tocando, em praia, e seguimos aí Dia 13 de agosto, eu já estou junto Alô, Minas, Clube, eu tenho feito junto, eu também vou Vai ser muito mais, é dia 13 de agosto É bom demais, só mudança quem não quer Vem, 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 Tchau, tchau.